Eu vou gravar, eu vou gravar os Shadowplayers aqui, tá? Então... Cê coda também A hora que eu tiver uma kill legal eu vou rolar um minutinho de gravação O história é grosso O história é que resolveu lá o negócio da memória Ah, ela tava com erro mesmo, mas agora eu vou tá boa Eita! Nossa! Já meti uma double kill aqui, cuzão Ah, filha Uuuuh, vamos aqui, man Essa MP18, Trent, eu não gostei muito dela, não Morre, filha da puta Sai, você também, cuzapo, patifinho É o Drizzy mesmo? Será? Fala que não, fala que não, não sou fake, não, não, não sou um fake Do lado direito, Pedrinho 6 kills, bitches Ah! Morri Forra! Mas aí, meter um 6... 6 barra 0 assim de cara é pra ficar feliz, cuzão Nossa, o cara virou aqui, fião Foi só uma dosada na cara Essa dose é muito boa Cê compra a escopeta de caça quando cê tiver dinheiro Eu só não lembro a classe que ela é Bom, escopeta é tudo a mesma classe, né? Tudo... Tudo assalto? Eita por... Ai, ai Caralho, eu comecei a queimar no gás e me joguei no arame ali Mais um aqui Descê na ponte, descê na ponte ali, ó Ih, é o cara com essa chama Tá com o pé na cova, velho Tá com o pé na cova, velho Arrebenta, arrebenta Não para não Eita porra, o bicho tá tacando fogo aqui E tudo que eu mais quero nessa vida é você Eeeeeee Os caras vêm correr na minha 12, hein? Tá fazendo um estrago Médico, médico, cadê o médico? Cadê aqui? Médico, 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 me ajuda, médico Meu Deus Tá muito grande o médico nesse time, hein? Boa, médico Bang, bitch É brutal, fião 11 barra 1, que isso Nossa, moleque Uh! Oh, joga, joga a bala no chão aí pra ti Não dá mais de 12 não Não dá mais de 12 não Não dá bem, não Ó, tinha um aqui correndo atrás de você Opa Tá 72 De pressa Boa atingir Eu virei, eu ia matar dois bicho Olha a vitória linda demais Deixa eu ver o que que foi Legal, legal Porra, eu tava em primeiro no time Fui arrumar a câmera Foi pra terceiro Entre nós, né? Pelotão Tô bem triste Tô bem triste Empatado por mais kills Tô bem triste Tô bem triste Tô bem minhado, tá? Opa, tô vendo ele aqui, eu não faço Tô vendo ele aqui, eu não faço Não, não, isso é muito ruim Pode falar essa porra Como o Mane do Boca é ruim Mane do Boca é excelente É o Mane Intergrupal aí Qualquer um fala Nossa, Mane Quanto delícia criar esse Mane Eu achei genial, velho É gostoso É gostoso Mas jogar contra os malucos que ficam tudo parados em cima dos prédios É, tem parte daqui que é só cara em cima de prédios, mano É chato Oh, filha da puta, não vem me assustar não, seu... Oh, filha da puta, não me assusta você também não, lixo Nossa Tem um cai em cima do meu corpo Como é que tá o revive? É... Ah, eu passei seco por você, Drizzy Aqui, ó, tem caixa de cura, caixa de cura Pra você poder ser revivido, você tem que ter matado alguém É, eu tô morto aqui, não sei se alguém consegue chegar ali Nossa, me explodiu a cabeça agora, maluco Ih, da onde que o cara tá, assim? Nossa, peguei um cara pulando agora, moleque, de muito longe 97 de novo Consegui Consegui, segurei No mesmo lugar ali eu caí Tem de bala, mano Ninguém Não, perdi, ô, serinho Bati, Fina, tô de direita, tô de... É sério, sério, tô de direita Matei, 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 serinho Tem outro, sério, tem outro, sério Traz a casa, traz a casa Tem mais, mais um na esquerda agora Vem, 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 pode vir, pode vir Morreu, morreu Boa Filho da puta Aqui, ó, Drisco Dropei uma caixa aqui Ó, na casinha, sério Tem alguém na tua esquerda, sério Sniper, 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 sniper Ah, tomei, velho Me levanta sério Boa garota Que headshot foi esse? Ó, cara pulou um muro aqui Tô carregando, alguém pega Eu peguei, eu peguei Peraí Peraí Dá, dá, dá AI, AIS Seguraí, tô vendo um verdinho aqui Eu não sei quem é Recuer, recuer um pouco porque os caras velham pra cima Consigo Cadê? Cuidado de sério Aqui, ó Cadê o Drizzy, mano? Não sei, não apareceu no mapa também, não. Vai não matar ninguém, você não vai conseguir não matar ninguém. Ah... Como é que... como é que deita no jogo? Z. Z. Ai, ai, ai. Cara em cima dela, na casinha. Peguei, 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 filho da puta. Vai lá no hospital deles, quando eu saio do mapa. Eu consegui ver um de vocês aqui, não vai não. Ah, fudeu, morri tentando ir. Não, aí tem seis malucos, Pati. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Easy peasy. Olha a esterinha, velho. Dezesseis malucos. Ah, eu vou aparecer na tela de futebol, hein. Será, estéreo? Ah, é, porra, a cadeia de oito, a cadeia de oito vai sim. Fui mal, fui mal. Eu tinha que aparecer com o Revival, hein. Vamos ver se vai. Revi demais, mano. Ah, esqueci de jogar o acondicionado. Olha, 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 reanimador. Falei, caralho? Esse aqui não tinha nenhum servidor. É, pior que eu preciso fazer duas rodadas de Domination. Oh, vamos pegar essa torre? Pega essa torre, mano. Pegou essa porra aqui, GG. Vamos fazer um Conquest depois, por favor. Na verdade não, a torre e os caras explodem com lança-granada e derrubam em dois segundos. Ó, cara aqui por baixo, ó. Peraí, peraí, segura deles, segura deles. Ah, esse... Não, não, não. Consegue vocês. Consegue me ver? Consigo, segura aí. Na porta? Eu falei na porta. Não, ele não tá mirando na porta à toa, não. Pode me ver. Mataram ele, mataram. Pedrinho matou. Tem cura aqui, ó. Eu voltava pra cima, mano. Os caras estão todos aqui em volta ainda. Estão mesmo. Olha essa porra dessa... Alguém me saufou aqui. É, primeiro é que erra. Ah, o cara jogou uma garota na minha cara, velho. Na minha cara mesmo. Tipo uma pokebola, tá ligado? Bateu. Que merda. Tem caixa aqui dentro da casinha. Tem cara no corredor, mano. Ó, cara, na casinha da frente ali, Drizin. Tem cara aí, Drizin, na casinha da frente. Derrite nele, derrite nele com a granada. Ah, mano, ele tava de shot, cara. Eu te pego. Segura aí, que dá pra reviver. Segura, segura. Cadê você? Tô na casa. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu matei os dois. Levantou, bora. Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó. Segura ele serinho, segura serinho. Mas, morreu, morreu o cara. Mais um. Mais um. É granada no meu pé. Ai, cacete. Mais um. Ah, entrou, mano. Não tinha um portão ali, eu nem sabia. Tem cara dentro? Tem cara dentro? Ah, filha da puta! Eu tô aqui, eu tô aqui. Vou salvar. Consigo. Tá vindo mais cara aqui da UNSV, desse portão aqui. E já me está com que varia! Comentos e comenta.